Hoje o programa, como disse o próprio secretário Rosselli, está educacional, né? A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o secretário de educação básica do MEC, Rosselli Soares, que vai conversar conosco um pouquinho sobre o índice que deixou a gente muito triste. O que fará uma geração ou uma população sem uma educação de qualidade, uma educação de eficiência, né? Como é que vai ficar? A gente teve o resultado de uma avaliação do MEC, né, secretário? A avaliação da alfabetização no Brasil, que foi divulgada agora recentemente, traz alguns dados que são muito preocupantes. Mais da metade das crianças hoje no Brasil não estão alfabetizadas na idade correta, no terceiro ano, que inclusive já passou do tempo de ser alfabetizada, que elas deveriam estar alfabetizadas antes. Só para as pessoas entenderem, geralmente a família da classe média, que coloca a criança lá numa escola privada, o filho está sendo alfabetizado aos seis, sete anos. E na escola pública não consegue alfabetizar aos oito anos. Então é um desafio para o Brasil inteiro e aqui no Amazonas é um grande desafio, especialmente para as redes municipais. Eu falei, a gente estava conversando sobre esse assunto aqui com o secretário de educação do estado do Amazonas, José Augusto Melo, que estava aqui conosco. E o que é essa educação a que o senhor se refere? É a educação tecnicamente falando, obviamente, né, que é aquela educação de saber ler as palavras. E a educação, nós já tratamos sobre esse assunto aqui que me preocupa muito, a educação funcional. A alfabetização é funcional. A gente sabe que tem gente que sabe ler a palavra separada, mas quando junta tudo não consegue ler. Tudo isso faz parte dessa preocupação, desse ensino básico? Tudo isso faz parte da preocupação. Aqui esse resultado da Ana é especialmente para a criança que está escolarizada, está dentro da escola, bem criancinha ainda ali, sete, oito e nove anos de idade, que está lá, especialmente oito e nove anos, que está no terceiro ano. E ela avalia se a criança tem condições de escrever palavras, se ela consegue escrever frases e até pequenos textos. E ela tem que compreender aquilo que ela escreve e aquilo que ela lê. Então a gente avalia a escrita, a leitura e a matemática. Quando a criança vai escrever, por exemplo, uma palavra simples, que tem uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal, por exemplo. Isso é a coisa mais básica. Temos hoje, metade das crianças aqui no Amazonas não estão conseguindo escrever isso no terceiro ano, nas redes municipais. Isso vai para além do analfabetismo funcional, porque sabem escrever palavras. Nós temos muitas crianças que não conseguem ver uma imagem de algo, de alguma coisa e descrever simplesmente. Por exemplo, na prova tinha uma questão que era um desenho de um porco. De um porco, não sabia. E aí ele tem que escrever o porco, simplesmente. E aí você vê os níveis que as crianças que não conseguem no terceiro ano. A questão é que ele deveria já ter, pelo menos no segundo ano, alcançado isso. E ele não alcançou a condição de escrever no terceiro ano. Então essa é uma preocupação para o Brasil. A que o senhor atribui essa dificuldade? São salas muito lotadas, poucos professores para poder dar conta de todas as dificuldades. Nós sabemos que tem um grupo de alunos, eles tiveram a educação diferente em casa. Tem algum aluno que vai render mais, que vai render menos. A gente já sabe que o MEC já está planejando ter um programa de alfabetização para resolver esse problema com a previsão de um assistente. Então a dificuldade é isso? De repente tem pouco professor para muito aluno? Tem uma série de fatores que vai se englobando nesse problema. Por exemplo, temos redes que têm muitos alunos por professor. Isso é lógico, isso não é positivo. Mas nós também temos as diferenças sociais que acabam atrapalhando. Os meninos mais pobres estão tendo menos chances de ter uma alfabetização completa. A gente precisa mudar isso no Brasil. Então o que a gente tem feito? Estamos trabalhando com formação de professores. Inclusive hoje estivemos com a Universidade Federal, que vai ser a grande parceira aqui. Junto com os municípios e com a própria rede estadual. Investindo com recursos federais na formação dos professores. E vamos colocar, como você disse, um assistente em cada sala de aula para apoiar o professor. O professor é que vai coordenar como vai ser o trabalho com esse assistente. E esse assistente e o professor vão receber materiais especiais para auxiliar na alfabetização. E uma diferença, nós não vamos mais focar no terceiro ano. A alfabetização tem que estar completa no segundo ano do ensino fundamental. Então a partir do primeiro ano já tem que estar... Ele já tem que estar num ritmo no primeiro e concluído no segundo ano, a alfabetização mais básica. Isso é fundamental como Brasil, como país, como pai e mãe. Você que está assistindo a gente, é importante que o seu filho esteja alfabetizado ali, no segundo aninho. Porque se ele não estiver alfabetizado, as outras coisas que ele vai precisar aprender, ele vai ter muito mais dificuldade. E a turma começa a ficar... Porque a professora vê uma turma com 20 alunos, com 25 alunos, não sei. E vê, nossa, eu tenho 10 alunos que não conseguem ler. O que eu vou fazer? Eu me lembro na terceira série, que eu estava na escola pública, escola estadual, Natália Ochoa. E a minha professora do segundo ano, eu já tinha vindo de uma outra escola, ela fez um teste de leitura comigo. Para poder me passar para a terceira série. Porque ela viu que, de repente, eu não estava... Eu já tinha sido ouvinte no terceiro ano, que eu vim transferida lá de Goiânia para cá, junto com a família. E aí ela viu que não estava. Então eu fui para a terceira série, da segunda para a terceira série, porque a professora Lurdete, graças a Deus, na minha vida. E a professora Elza, que foi quem me recebeu na terceira série. Que a gente tem que lembrar os nomes das nossas professoras, justamente desse ensino, que são muito marcantes e presentes na nossa vida. E foi um teste de leitura. Então é muito importante essa participação da professora, de ver a dificuldade do aluno. Exato. E a assistente vai entrar com esse papel também. Isso, o assistente vai conseguir qualificar o tempo do professor. Ou seja, com o assistente, o professor continua sendo o professor da sala, lógico. E esse assistente, que vai ser a escolha do professor, ele vai poder ajudar com aquele menino que está com mais dificuldade. Ou vai dar o tempo para que o professor fique com aquele aluno que tem mais dificuldade. Ou seja, vai dar um mundo de possibilidades para apoiar as crianças. E a gente tem muita confiança de que isso vai trazer, na avaliação de 2019, um melhor resultado para o Brasil dentro desses dois anos. O senhor, a gente sabe que nós temos, hoje é sexta-feira, tem muito de coisa no programa aqui, né? E a gente está com o tempo realmente curto. Mas eu não posso deixar de aproveitar o seu estado aqui, que eu sempre digo que eu sugo a autoridade quando eu chego aqui. Porque são coisas que a gente precisa tirar as dúvidas, né? Nós temos um estado que geograficamente traz dificuldades de acesso para professores de lá para cá e daqui para lá. O professor que está lá no município de Maraã, que é longe para Dedéu, daqui da cidade, daqui da capital, às vezes não consegue ter essa comunicação com o MEC ou com a unidade dele aqui, que é o norte dele, para educar os alunos de lá do município de Maraã. Como é que o MEC vai fazer para estreitar esse acesso, estreitar essas fronteiras por causa das características do nosso estado? Bom, primeiro que eu conheço tão bem, eu sei das grandes dificuldades que nós temos. O Amazonas tem uma grande política para enfrentar isso, que é o centro de mídias. E o MEC, ele não acha que lá sozinho ele vai resolver todos os problemas. Então todos os programas do MEC hoje são pautados em regime de colaboração. Tem que ouvir a Secretaria do Estado, tem que apoiar a Secretaria Municipal para que a gente consiga efetivamente chegar lá no professor. Porque lá de Brasília, sozinho, você não chega a lugar nenhum. E aí ouvir o professor na necessidade. Por exemplo, quem é que vai escolher o assistente de alfabetização? É o professor da sala de aula. O MEC vai bancar. Esses assistentes serão contratados por um curso público ou temporário? Não, eles são para um tempo, através do programa Dinheiro Direto na Escola do Ministério da Educação. Mas a escolha é para aquele período, que no caso vai de 2018 até 2019, o professor escolhe quem será o seu assistente de alfabetização. Então, a todos os professores, é sempre eles que vão coordenar como eles querem, quem são as pessoas, quais os materiais, qual a metodologia. A gente não pode nunca interromper isso. A sala de aula tem que ser o controle do professor. Ele sabe, ele está perto dos alunos, ele sabe o que precisa ser feito. Então, os pais de casa, calma que o MEC está sabendo o que está acontecendo. Já está tomando providências, não é, secretário? Exatamente, exatamente. E a gente tem uma preocupação maior com a região norte do Brasil e com a região nordeste, que tem indicadores hoje de maior dificuldade. E a gente precisa olhar para isso. Não dá para a gente comparar as coisas do interior do nosso Amazonas com coisas lá de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Mas nós temos que ter sempre um olhar especial aqui para o norte. E a gente tem buscado dar um atendimento especial e isso vai continuar para o norte e nordeste, especialmente, lógico, aqui no meu Amazonas. Por favor. Muito obrigada, secretário, por ter vindo conosco hoje conversar sobre esse assunto. É extremamente importante. É um prazer. Principalmente para quem está em casa ouvindo a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Sempre foi um prazer, mais uma vez. Parabéns ao Agora por sempre estar trazendo a educação em pauta. É importante que a sociedade cada vez mais discuta sobre a educação. discuta. A gente não pode ficar dentro de uma concha, não. Tem que ir lá para fora para discutir tudo. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, são 12 horas e 2 minutinhos. Aí é que a gente canta aquela música. Mesmo secretário aqui, né? Agora eu fiquei doce, doce. Tem doce agora, Bruno? Tem doce, mais uma vez mais doce aqui no Agora com Cia Brigadeiria. Você pode ligar 3307-3950. Liga para cá e você não vai dizer alô, você vai dizer Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um, não é isso, Lucas? Com certeza, Bruno. Olha só, pessoal, para você que quiser participar do sorteio e levar esse bolo, mais o CD da banda Forró Delivery, é no 3307-3950, tá, pessoal? Olha só, você vai ligar, você não vai dizer alô, vai dizer Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um. Vai levar esse bolo e ainda vai levar de sobra esse CD aqui da banda Delivery, não é isso? Com certeza. E para você que quer fazer encomenda, nós estamos com uma super promoção, tá, pessoal? É o Bolo Vulcão de Chocolate Belga, mais 3 caixas de brigadeiro gourmet por apenas 50 reais. Mas é só até o final do programa, você tem que ligar no WhatsApp, tá? Você tem que mandar uma mensagem, perdão, no WhatsApp falando, eu quero a promoção, tá? No 99344-9227, manda logo. Tá certo, muito obrigado. E agora ela já está preparada. Sai da entrevista, vai para a nossa bancada, porque ela tem um recado para você. Mas vem, Ana. Deixa comigo o Bruno Fonseca, que eu vou falar com você que tem do outro lado. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mekup Hair. Com o E-Mekup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o E-Mekup Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E E-Mekup Hair vale a pena mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Mekup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra queda de cabelo exija E-Mekup Hair. Agora também, olha aqui, com 30 cápsulas. E E-Mekup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija E-Mekup Hair. Obrigado, Márcia. E olha só, minha gente, meu sorriso está assim, estampado, porque o programa agora traz um novo quadro para se aproximar dos nossos telespectadores. Na Minha Casa, agora será feito ao vivo na comunidade, sabe por quem? Agora eu venho para cá com ele, que vai chegar para cá. Fê, cadê o suspense? 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 Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Fê, cadê o quadro que eu acabei de saber também, fiquei surpreso, a nossa apresentadora. Vem para cá também, Marcela Jumar, já corre para cá também. Vem, Marcela. Abre aí, abre. Eu queria ser um recheio bem magrinho. É a deusa da comunidade. Para dar diferença, né? Estou te manjar. Fica aqui do meu lado. É, Nesson, conta para a gente essa novidade. Gente, uma novidade maravilhosa para você telespectador do programa agora. Você vai ter uma oportunidade de ganhar muitos prêmios. Você que assiste o programa todos os dias de segunda a sexta-feira, você que manda foto, você que participa do programa, agora, nesse mês de novembro e o mês de dezembro também e em diante, estarei aí na sua casa, levando prêmios, alegria e tudo isso, gente, ao vivo, né? Ao vivo. E eu estou sabendo agora. Toda quarta e sexta-feira, né? Toda quarta e sexta. Isso, todas as quartas e sextas-feiras. Como é que vai funcionar essa promoção, Emerson? Muito bacana. Olha só, você que está me assistindo, pode ser você que está me vendo agora. Vou ser o próximo... Não é nem sorteado, né? Eu vou estar numa rua, não vai. Escolhido, né? Escolhido. Eu estarei numa rua, aí vai ter senha, tipo, bate a panela, tipo, grita na janela. E aí essa senha eu vou, entro na residência, né? E aí vocês sabem, né? Eu vou até a cozinha, né? Vou saber qual é o prato que está sendo preparado. Só que se você... Ah, mas eu não tenho nada para comer hoje. Não tem problema porque eu vou levar meu kit sobrevivência, tá? Kit sobrevivência. Esse kit eu vou levar sempre. Um ovo, uma salsicha, uma carne desfiada de lata, uma farinha, que vai ter farinha sempre. Claro. E eu vou para a cozinha, né? Vai ter ovo, ovo também. Vai ter um ovo e um frito, né? Ovo frito. Vocês no estúdio vão querer... Olha só, estou recebendo aqui informações, Emerson. Estou recebendo informações aqui da nossa diretora. Recebe. Olha só, minha gente. Recebe. Atenção, zumbi! Alô, zumbi! Alô, zona leste! Gente, esse é o primeiro bairro que o Emerson Santos vai. E atenção aí, ó. Alô, zumbi! Um, dois, três, quatro. Não interessa. Fique ligado pro programa agora porque o Emerson vai entrar na sua casa. E quem estiver assistindo do lado direito e do lado esquerdo vai ganhar também. Está lá assistindo a Márcia. Alô, vizinho dos vizinhos. Alô, viziança. Alô, zumbi, meu irmão. Alô, Gisiel. Olha aí, ó. O Gisiel tá doido pra ganhar. Porque o Gisiel não mora no Zumbi. Ele mora na Alvorada. Não é isso? Isso. Dá o nome da rua e o nome da casa. Eu quero duvidar. Gente, o interessante também é pra você, telespectador, que assiste a programação da TV em tempo, o programa agora, você tem que saber algumas informações. Tipo, Márcia Lasmar, o nome, Bruno, os apresentadores, a nossa chefa geral, né? Que é a Marcela Rosa. Então, assim, essas informações eu vou te perguntar. Ah, tu vai fazer uma sabatina. Vou fazer umas perguntas. Vou fazer umas perguntas. Não é assim, não. Não é tão fácil, não. É, porque são três prêmios, né? Então a pessoa vai acertando, ela vai ganhando os prêmios. É assim também. E a pergunta aqui com relação à TV, né? Só o programa, não. A TV, a TV em tempo. Os nossos apresentadores, os repórteros, o horário que passam os nossos programas também. E o programa agora também, né? 10h50, 12h30. Quanto tempo tá no ar o programa agora? Então, fica aí por dentro aí das informações. E os apresentadores, durante a semana, vão estar te dando algumas dicas, né? De informações pra você captar isso quando eu for na tua casa. Pra você ganhar os prêmios do Uraga. Vai ser muito bom, gente. Sou, já me soubeu. Estão preparados? Vocês estão preparados? Estão? Estou chegando. Liga no Agora TV Zumbi. Na próxima quarta-feira, a partir de 10h50, a qualquer hora, a qualquer momento. O Emerson pode chegar até você. Fica ligado então, hein? A gente vai para o intervalo. Bem-vindo à nossa produção do programa Agora. Você vai se deliciar com muitos momentos intensos. Enquanto isso, vocês abençam. É muito legal trabalhar com a lua. O intervalo depois de volta, né, já, gente? Pois é. Tchau. Tchau.